Olá pessoal, seja todos muito bem-vindos e mais um vídeo aqui no canal Germano Maciel Gente, hoje eu trago mais um vídeo aí do Silas Malafaia, gente, enfrentando, confrontando os ministros do STF Mas com razão, agora ele partiu pra cima do Gilmar Mendes e também Alexandre de Moraes, gente E Barroso vendo tudo de camarote Meu povo, os ministros estão interferindo na política e pela lei ele tem que ser imparcial Mas o Silas Malafaia, gente, ele não é um cidadão pra ficar calado, não Ele confronta, veja o que ele falou agora para os ministros Meu povo, e esses vídeos batem e voltam O Silas Malafaia fala, os ministros falam Pode ser que deem coisas ruins, gente Então vou mostrar o vídeo, enquanto for passando, deixa o gostei pelo meu trabalho Se inscreva no canal Mas se o Silas Malafaia está correto, não devemos ter medo do STF Ele é para estar protegendo a sociedade E não a esquerda corrupta que está aí roubando milhões de brasileiros Veja, gente Povo abençoado do Brasil, nada como um dia após outro Lembra aí que Alexandre de Moraes adora dizer que o STF e seus ministros são atacados por milícias digitais Discurso de ódio O que ele falou lá para os calouros do curso de Direito da USP no dia 26 de fevereiro? Lembra? Agora chegou a nossa vez Pimenta no olho dos outros é refresco, não é? Eu vou usar a linguagem deles Barroso, na sexta-feira, ataca líderes evangélicos E ontem foi a vez de Gilmar Mendes atacar os evangélicos É assim? É? É essa que é a maneira de responder quando você está sendo questionado? Eles adoram questionar o que eles bem entendem Mas quando são questionados os deuses do Olimpo brasileiro Que é o Supremo Tribunal Federal São os intocáveis Aí é discurso de ódio, é antidemocrático E ainda tem uma imprensa oficial Vagabunda, evidente que existem jornalistas que estão em exceção Para respaldar tudo o que eles falam e tudo o que eles querem Preste atenção à fala do ministro Gilmar Mendes na Globo News Preste atenção Recentemente o ministro Barroso presidiu uma reunião no Supremo Sobre essa questão, uma reunião extremamente técnica E um dos oradores lá falou de algo que é raro de se ouvir De uma narcomilícia evangélica Que aparentemente se dá no Rio de Janeiro Onde, portanto, haveria hoje já um acordo Entre narcotraficantes, milicianos e pertencente a uma rede evangélica Ou integrados a uma rede evangélica Quer dizer, ministro, que uma reunião técnica com o presidente do STF Um dos participantes diz que há um acordo entre narcotraficantes, milicianos e evangélicos Uma rede evangélica Dá nome, ministro É uma vergonha O senhor é o decano do STF Dá nomes É uma acusação leviana e preconceituosa E olha como é que saem as manchetes nos jornais A maioria do povo brasileiro só lê manchete Olha como é que nós estamos sendo denegridos Nós somos mais de 30% da população da cidade O maior grupo religioso da cidade do Rio de Janeiro O senhor fala e não dá nomes Esse canalha que disse isso Dá nome, nos ajude Dê nome, quem são os pastores, quem são os evangélicos Mete na cadeia que isso não nos representa Muito pelo contrário Ah, se não fosse o trabalho evangélico nas comunidades Recuperamos drogados Tiramos gente do crime Restauramos famílias Eu desafio o ministro Jumar Mendes E quem quer que seja aprovar Uma instituição que mais recupera pessoas do que a igreja evangélica Ah, os senhores reclamam? Tá aí a prova Eles falam o que querem Atacam quem querem Acusam o que querem sem prova nenhuma E quando você confronta eles Olha, isso é golpe, hein? Isso é discurso de ódio Tá atacando o STF e seus membros Que vergonha Que palavra preconceituosa Que acusação sem dar nomes e provas Pra deixar os evangélicos numa situação, como eu digo, de saia justa Diante da opinião pública Como se fôssemos criminosos Tá aí, minha gente Eu tô provando Agora, eu queria informar vocês Que meu próximo vídeo De amanhã O título é Quem falou em golpe? Bolsonaro ou Barroso? A casa vai cair Vocês vão ver o que eu vou falar É por isso que eu não tenho medo É por isso que eu não me calo E confronto eles Porque se eles vêm a público Pra falar o que querem Quem fala o que quer Escuta o que não deseja Essa é uma frase correta Fica aqui o meu protesto Em nome de milhões de evangélicos desse país E de centenas de milhares de líderes Que não estamos de acordo Repito Tem algum pastor? Tem grupo? Tem rede evangélica? Mete na cadeia Agora, dê nomes Que é vergonhoso Um magistrado do seu top Do seu nível Vim aqui com conversa De uma reunião Sem dar nomes Pra denegrir Uma comunidade séria e respeitada Fica aqui o meu protesto Deus abençoe o Brasil Deus abençoe você e sua família E agora, meu povo O Gilmar Mendes Foi pra Rede Globo A TV que não fala mentira E também não é comprada pela esquerda É uma emissora idônea Vamos dizer assim Fala, gente Que um narcotráfico Está, gente Com parceria com os evangélicos Ou seja Fizeram uma reunião Estão querendo dizer Que a classe evangélica São bandidos Como eles querem que seja Então, gente É triste o ministro do STF Ficar induzindo a população Porque foi pelo meio de comunicação Aberta no caso A TV Globo Ela tem um alcance muito grande E aquele desinformado Que a maioria dos PT, gente Petistas São aqueles analfabetos Desinformados 95% São desinformados Pessoas que Não tem Nenhuma leitura Ou que tem São aqueles doentes mental Então, meu povo Escuta uma barbaridade Dessa do ministro da corte Um cara Que está lá Num alto escalão Da Suprema Corte Falando que os evangélicos Estão Estão se misturando Com bandidos Está querendo dizer Que os evangélicos Estão agora Sendo traficante Ou narcotraficante Então, gente É triste Essa palavra aí Do ministro Gilmar Mendes E com isso O Silas Malafaia Peita ele E diz Você tem que ser homem Para dizer Quem são esses Pastores Que estão lá Fazendo reunião Com os milicianos Quem são Não Falar que é Uma classe Evangélica Aí, gente Ele está mexendo Com toda Classe evangélica Do Brasil E do mundo Então, isso não pode Estar acontecendo Silas Malafaia Está correto E eu estou com ele, gente Se vocês gostaram Desse vídeo Deixa o gostei Pelo meu trabalho Se inscreva no canal Compartilhe Eu estou de olho Nos comentários Um grande abraço Fique ligadinho Que mais tarde tem mais vídeo Tchau, tchau Tchau Tchau